Vocês estão vendo a tela aí dos prints que mais um cliente mandou para mais uma bancária do Santander, né? Desde que a gente tornou pública a discussão de que as bancárias do Santander têm recebido cantadas em seus celulares, como nós já falamos, já tivemos casos de nudes, aqui ó, tem um vídeo aqui, ó. A coisa vai ganhando proporção, né? Porque cada vez mais nós vamos recebendo mais denúncias. E na semana que passou, a gente recebeu esses prints que vocês já viram, junto de um áudio da esposa desse cliente ameaçando a bancária de morte, né? Se você quiser saber o que estava nesse conteúdo, que a gente não pode reproduzir aqui, porque tem inclusive palavra de baixo calão, ó. A matéria aqui do site do Sindicato para vocês acompanharem. Sindicato do Bancário de Bauruídeo é o canal onde você está. Eu sou o Paulo Tonon. Se você já está inscrito aqui, se não está inscrito, ó, 3.100 inscritos. É o nosso objetivo a curto prazo. Mas quem tem site também tem redes sociais. Vocês também podem se inscrever nelas, viu, pessoal? Então sigam a gente nas redes sociais para dar divulgação também nelas. Todo mundo fique sabendo da nossa luta aqui, né? Inclusive fora do YouTube. Pessoal, então o que a gente fez? Contato com a Sâmia. Está aqui o vídeo da Sâmia, né? Dando apoio para a gente. Inclusive na entrega de pauta que a gente aconteceu na semana passada, o representante da FNABAN que estava lá, o Adalto, disse que já recebeu o ofício da deputada falando da situação do Santander. Então para a gente isso é bom. É sinal que essa luta nossa está ganhando corpo e a própria FNABAN já está sabendo o que está rolando. Já foi até oficiada em relação a isso. O que a gente quer, pessoal? Que os bancários, o Santander, porque nem o gerente geral tem, pasme, um celular corporativo que tem um celular corporativo. Não, não estamos pedindo absurdo. Estamos falando de um banco que tem lucro de mais de 10 bilhões no ano e que não dá celular corporativo para os seus funcionários. E aí a consequência dele não dar o celular corporativo, qual é? Cantada. Na sexta, no sábado, no domingo, fora do expediente, à noite, durante o expediente. E as bancárias têm que saber lidar com isso, né? Porque dependendo de como lida, se você for mais forte, o banco te manda embora. Se você for coisa, a esposa do cliente te ameaça de morte. Então tudo errado, né, pessoal? Ninguém precisa passar por isso e por isso a gente afirma. Nós já entramos com a ação em relação a isso, né? E uma das bandeiras da nossa campanha salarial em relação ao Santander é esse. Celular corporativo para todos os bancários. Sindicato dos bancários de baurejão está sempre na luta. Vamos compartilhar esse vídeo, pessoal. Tchau, tchau, tchau.